Já que um terço das nossas vidas a gente passa dormindo, na hora de comprar um colchão, um travesseiro, tem que ser de qualidade, tem que comprar num lugar que ofereça essa qualidade pra você, pra não ter mais problema, pra você ficar tranquilo, sossegar, chegar em casa, vamos dormir um sono bem gostoso. Você pode usar tranquilamente. É verdade, viu, Elson? E aqui na Colchão e Companhia, eles estão com umas promoções muito boas e uns preços bem especiais também. Vou passar pra você o preço deste colchão aqui, é um colchão Probel, solteiro, ele é dupla face, um lado é ortopédico e o outro lado é semi-ortopédico. Quanto tá custando este? Três pagamentos de R$ 70,00. Três parcelas de R$ 70,00. Agora, pra casal tem várias opções, aliás, eles não têm só colchão aqui não, tem sofá cama, tem poltronas, tem bastante variedade mesmo. A promoção deste colchão aqui, king size, só o colchão, tá saindo por quanto? Três pagamentos de R$ 151,00. Três de R$ 151,00, é um colchão da Probel também, de mola, bem resistente e gostoso. Agora, se você quiser optar pelo colchão e mais a cama, que é essa parte de baixo aqui, você vai pagar três parcelas de R$ 303,00. Agora, você compra a cama, você compra o colchão, você tem que ter o travesseiro. E tem que ter um travesseiro que você merece pra descansar a cabeça, bem gostoso. Eles têm aqui várias opções, tem o travesseiro de pluma de ganso, que é feito com a parte nobre do ganso. Tem essa aqui também, esse travesseiro que é pena de pato e tem o pena de ganso. Preço especial? Tem em todos. Agora, nesta semana, a promoção é neste aqui, que é um travesseiro de pluma de ganso, molinho, gostoso, confortável, saindo por quanto? Três pagamentos de R$ 18,00. Três de R$ 18,00. Eles ficam com promoção a semana toda, durante a semana, das 9h30 até as 10h da noite. E são dois endereços. Teodoro Sampaio, 1027, telefone 3064-6436, que inclusive você pode ligar nesse telefone a qualquer hora da noite, porque tem secretária eletrônica, você pode deixar o seu recado. E o outro telefone, Elson, endereço? 815-1422, Teodoro Sampaio, 1704. Você vai me dar licença, mas vamos experimentar esse colchão aqui, porque deve estar muito bom. Gente, é uma delícia. Tchau, tchau! Obrigado.